O pessoal está esperando há algum tempo, que é com relação às vacinas. Mossoró recebeu aí vacinas da Pfizer ontem, na segunda-feira, né? E hoje dá início aí a vacinação das mulheres grávidas. Retoma, Thaísa está lá no SESI, tem mais informações pra gente. Bom dia, Thaísa. Oi, Ju, bom dia pra você e bom dia pra você de casa também. Olha só, nova fase de imunização aqui em Mossoró. Dessa vez, pras mulheres que estão grávidas, bem como pras mulheres que tiveram bebê há 45 dias. Mas esse grupo, Juliana, será vacinado com a vacina da Pfizer. Mossoró recebeu, olha só, 1.728 doses dessa vacina. E pra falar com a gente sobre isso, conversamos hoje, de novo, com Etevaldo Lima, que é coordenador de imunização aqui do município. Etevaldo, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho pra gente sobre essa nova fase. Bom dia, bom dia a todos. Diante da suspensão da vacina da AstraZeneca pra esse grupo, o Ministério da Saúde autorizou a utilização desse imuno biológico, né? No caso da Pfizer. Então, as gestantes e puérfias, no caso, podem estar se dirigindo aqui ao ginásio do SESI pra estar recebendo esta vacina. Vale destacar que o atendimento aqui é das 8 às 16 horas, sem intervalo para o almoço. Então, não precisa chegar cedo, tem vacina. Sabemos que a quantidade não é, no caso, o mesmo número que temos que vacinar as gestantes, mas que no decorrer dos dias vai estar chegando os novos lotes pra estar sendo contemplado a todas. Mas essas mulheres, elas não precisam ter comorbidade? Não. Nesse momento, nós vamos estar destinando a vacina pra gestantes e puérfias. A gestante independente da idade gestacional. O que cabe destacar é que se ela recebeu a vacina da influenza, visto que estamos em uma campanha, ela tem que respeitar o intervalo de 14 dias pra estar recebendo a vacina contra a Covid-19. Ou se ela tiver recebido qualquer outro imuno biológico, ou hepatite B, ou duplo adulto, também tem que aguardar esse intervalo de 14 dias pra poder receber a da Covid-19. Agora, se não tomou nenhuma dessas, priorizar a questão da vacina contra a Covid-19. E essas vacinas da Pfizer, elas precisam ser aplicadas rapidamente, porque a gente vê, né, que o tempo de refrigeração dela, ou melhor, a questão da refrigeração é diferente. Isso, mas existem três formas de refrigeração. No caso, como o município recebeu, ele já recebe com a temperatura, como de qualquer outro imuno biológico, só que tem um período pra ser aplicadas essas doses. Período de cinco dias. Então, durante esse período, essas doses têm que ser aplicadas, e claro, também a questão do frasco. Aquele frasco que for diluído hoje, for preparado para a administração, ele tem um período de seis horas. Com relação à temperatura, existem esses três tipos, mas da forma que o município recebeu, ele pode acondicioná-la, como os demais imunobiológicos, na câmara fria ou na própria geladeira. E a vacinação acontece só aqui no SESI? Sim, só aqui no SESI, justamente por essa logística da questão do tempo dessa vacina para ser utilizada. Mas é claro, se a unidade localizar que alguma gestante tem dificuldade de vir ao SESI, nós vamos estar, no caso, atendendo essa gestante onde for preciso. E, Etevaldo, só para a gente terminar, fala para a gente a importância dessa vacina para as mulheres que estão grávidas ou que tiveram bebê há 45 dias, não se preocuparem com a questão de tomar a vacina, porque ela também é eficaz. Sim, vacina segura, eficaz, é liberada pela Anvisa, por isso o Ministério da Saúde, no caso, está liberando para esse público. E, no caso, é um grupo vulnerável, como as demais vacinas, elas estão inclusas nesse plano, como era o caso da influência, gestantes e puérperas, e também contra a Covid-19, é importante que esse público, quanto antes, busque se imunizar, porque muitos também foram acometidos pela Covid-19, infelizmente perderam a vida e estão tendo a oportunidade agora essas gestantes e puérperas para receber, no caso, a vacina da Pfizer. Ok, muito obrigada, Etevaldo, por mais um dia nos dando entrevista aqui no Jornal da Manhã. E tá aí, Ju, o Mossoró recebeu 1.728 doses da vacina Pfizer e a Podia, olha só, recebeu 180 doses da vacina. Esses foram os únicos municípios que receberam, até porque estamos em fase piloto de vacinação sobre esse tipo de vacina. O SESI fica aberto, abre agora às 8 horas da manhã, às 4 horas da tarde, sem intervalo para almoço.